Vamos aí, tem jogo do Santos hoje, vai. Ninguém quer saber, ninguém quer saber. Sejam bem-vindos, começando aqui agora, mais uma banca de piadas, hoje com um convidado incrível, sensacional, que eu tenho certeza que vocês adoram, o melhor da culpa é do Cabral, Nando Viana. É, isso eu concordo, isso eu concordo. Eu também concordo, meu irmão. Nando Viana tá aqui, antes de começar, tem uma vinheta top pra você assistir aí. Bah, meu! Enfim, sejam bem-vindos com Nando Viana, hoje a banca de piadas, hein? E o tema, não poderia deixar de ser, é filhos. Bah, meu, filhos! Mas bem certinho, né, meu? Mas bem certinho, a baia dos guri, né, meu? Que saudade do meu guaíba tomar. Bah, meu, 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 de cair os putiá do bolso, né, meu? Que afuzel. do pôr do sol mais bonito mais bonito né tentando apenas pra corrida do parcão ô Nando, como é que tá a vida aí depois que você teve filho e agora faliu por causa daquele comedy que vocês resolveram abrir é bom saber que o Di joga no nosso time como é que tá a preocupação aí financeira, eu queria saber do lado financeiro pandemia, filho, esposa não tem nada melhor assim do que ter um contrato com o canal que me resolve a vida então felizmente eu tô com esse bagulho aí, dá pra passar essa fase agora desculpa se for invasivo, mas vocês são assalariados não é, vocês não vão gravar o bagulho eles têm um contrato eles têm um contrato, mas dá pra dividir anual eles dividem anual, senão ele vai gastar tudo de uma vez com droga Rafa faz por obra vai, grava e ganha um catatau de dinheiro muito dinheiro o salário lá o contrato do Rafa é o Portugal do BBB e só pede pro contrato do Cambota isso, a minha luta e a do Ventura é que o nosso salário consiga ser o que o do Cambota era em 2017 entendeu? essa é a nossa luta diária mas você não tá com violão muito isso tem isso que vocês não tá com violão eles ficam reclamando, mas a culpa da Carlota inteira ganha o que você ganha e picotado também pode acontecer também mas eu duvido que o Comecento eu duvido que o Comecento o que você acha, ô Afonso Padre, eu queria saber a sua opinião o que você acha da Culper, da Carlota? da Carlota eu gosto muito da comédia, gosto muito do que elas estão fazendo gosto muito do tipo de humor eu duvido que o canal Comecento também faria uma diferença salarial assim, tão grande dessa aí porque é um canal sempre ligado em todas essas coisas lógico que é grande pra caralho vocês ganham 10 mil, elas ganham 350 reais mas vamos falar de filho, pô vamos falar de filho Marcio, você quer um pai ou Marcio? eu não quero ter filho inclusive as pessoas recriminam que eu tenho 3 gatos as pessoas falam, você tem filho? eu falo, eu tenho 3, só que são gatos e eu tenho de velho não é de velho eu tenho uma raiva de quem falar eu tenho filho, tenho 3 pai de pet eu sou pai de pet você não é pai de pet pai de pet, pai de puta, pai de tudo você é pai de puta? ah, não sei o que você fala você é pai de pet, você não fala que é pai de pet não, eu não falo mas você trata teus gatos não, eu chamo de filho, eu chamo de filho mas só isso, eu chamo de filho minha gata derrubou o bagulho eu falo, ei filha, caralho aí eu levanto lá e tal você falou assim, eu trato desse filho ele tem nome ou tu deixou filho só? não, tem nome, tem nome qual que é o nome? tem o nome, é a Dory a Dory, eu acho bem legal a Dory ela esquece os bagulhos? a Dory, o Field e a Neve oi, minha nome é Marcio Donato eu tenho 3 gatas, a Dory, a Field qual que é a outra? a Neve eu gosto mais de Neve Neve é porque ela é branca olha que criativo criativo nossa, vai poder citar, hein? olha só esse aí é o Brainstorm é Brainstorm você deixa o Marcio seto ele foge da primeira ideia olha aqui, o Marcio o Gênes criatividade é meu lema esses dias eu vi um cachorro bonitinho, pequenininho fui perguntar o nome do cachorro achei muito engraçado não sei porque o cachorro estava muito chapado o nome do cachorro era Baldinho e o cachorro da minha mãe que está com meus pais que eu acho que ele quer ser cabeleireiro tá ligado? ele está sempre com o batom pra fora maquiador parece um frutilim o maluco está fazendo tutorial quem que você que é pai de gente acha de gente que fala que é pai de bicho? essa pessoa não sabe nada é verdade a real, assim, eu consigo entender é que é muito fácil eu tinha o Jack também antes de ter a Alice eu tinha o Jack e eu achava é meu filho, é meu filho ele morreu? aí, quase, né? uma areiazinha cada hora um probleminha novo tento passar pra frente o Pug é uma areia com três meses da pau no motor tá fudindo o Pug todo o Pug três meses da um pau o Pug é igual o Peugeot é maneiro, mas a manutenção é cara aquele dia na minha casa foi tão engraçado esse cachorro, meu irmão a conta do dia do cachorro meu Deus do céu aí a gente tava conversando é aquele Pug, né? que você tem é o Jack Bauer o Di veio com o cachorro assim acho que na coleira, né, meu irmão? não tava solto tava solto mas tava no parquinho ele gosta de criar o bicho solto aí o Di falou assim Jack ó a piscina aí, hein? não vai cair, hein? não vai cair na água, hein, mongo juro, parecia sério eu falei não vai cair na água, hein, mongo o cachorro se afogou muito, meu irmão aí eu falei caralho será que eu e aquela dúvida será que eu pulo pra pegar? será que ele sabe nadar? será que ele dá aí ele nadou o cachorrinho cara, e o pior de tudo é que quando ele ficou de pé ele percebeu que a água tava aqui parecia o Kiko parecia o Kiko em Acapulco mas uma vez eu passei parecido com o Kiko em Acapulco que eu fui num lugar que tinha caiaque eu não tava conseguindo passar de um lado pro outro na correnteza assim, sem me levar muito pro canto daí eu fiquei em pé mesma coisa do que assim aí a água era muito menor que a do Kiko era muito machista eu sei que não tem nada a ver mas falou desse negócio de piscina foda-se, não tem nada a ver melhor eu vou tentar falar isso aqui vocês já pularam, mergulharam em piscina e bateu a cabeça no fundo assim nossa, direto direto moleque cara, direto é que a piscina do Março a gente chama de banheira tem essa também balde é o baldinho é o baldinho dá um gelo no corpo e pra você também é mais fácil bater a cabeça bateu a mesa eu tô muito cuidado tem razão eu tô lembrando do Fluk morrendo Fluk morreu eu gosto sempre de contar que o Fluk ia e eu tava passando quando ele começou a morrer eu já percebi que ele já tava indo embora ele já tinha uns 12, 13 e ele falava, ele falava sabe quando você passa na cozinha e você vê que o cachorro tá assim aí ele já tava meio doidinho aí teve a primeira vez que ele fez ele fez assim e aí ele já começou a tossir grosso eu falei Fluk, o que que você tem? ele rolululou e eu riei caralho e aí ele foi morrer nosso Pequim e você tem um cachorro novo lá na sua na sua casa? eu vi a foto ele tinha o cachorro tinha o cachorro tem, chama-se Felipinho tem o filho por falar em filho né o Felipinho o outro você deserdou não, Tiaguinho o Tiaguinho pegou o caminho errado da galera é o filho bastardo eu abandonei Tiaguinho porque teve um dia que eu trovei com ele no corredor e ele fez eu falei, eu já conheço o final eu não quero ir até o fim disso daí e você Afonso, você sabia que você eu acho que vai ser um bom pai diferente do seu, também que não é parâmetro né só você ficar já vai ser melhor a régua tá baixíssima né qualquer coisa que meu filho falava eu falava é, pelo menos eu não fui embora é só você não vazar na verdade eu quero ser pai mas eu tenho muito medo de é só o Afonso lembrar até os 28, 30 anos do filho lembrar três vezes o aniversário já foi muito melhor do pai dele já tá top, tá doido já foi muito bem já e dá as coisas do Natal na verdade eu quero ser pai mas eu tenho um negócio que eu queria criar mais na moda antiga que hoje em dia já tem outros exemplos de criação porque nem a gente apanhava a gente tomava escorra a gente só que todo mundo criava desse jeito não era tipo só a mãe fazia isso e os outros vizinhos falavam olha o jeito que a Cecília faz não, todo mundo batia quem não batia que era discriminado que era trouxa e agora mudou o jeito de criar o modo operante mudou e aí eu não posso vir e trazer esse novo jeito de criar eu quero ter filho se eu puder não, mas deixa passar Afonso sabe uma coisa que eu tenho ótimo eu quero bater não, então, sabe uma coisa eu quero gritar eu quero dar susto não, mas você fala isso ô Nando, fala isso contar a história que não existe mas, então inventa a coisa porque vocês ainda não tem filho caralho por isso vocês falam isso que é fazer olha só o dia que vocês tivessem eu acho que não eu vou falar um negócio pra você eu acho que não não, não, não eu vou ter que ter 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 porque aconteceu um bagulho muito esquisito aqui agora eu ia falar eu tenho uma raiva das pessoas que falam você diz isso porque ainda você não tem seu filho e ele acabou de falar mas não é verdade você não sabe mas não é esse cara que eu acho o seguinte primeiro eu só queria dizer o seguinte vocês são ninguém tá nem aí pro filho de vocês vocês tem que criar o filho de vocês lembrando que o resto do mundo tá cagando tá cagando é isso isso é verdade isso é verdade eu tô cagando pro resto do mundo também pro padre comigo exatamente não, não mas aí vocês tem que entender que eles não vão ficar de bagulho de vocês pra sempre eles vão sair do puro pra fora eu vou ter que falar a única coisa que eu não concordo é o Afonso falar que vai brigar com alguém o Afonso fala não, eu vou brigar não vai, é isso Afonso, como é que você eu não vejo você falando filho da puta pode falar se a mãe não tá falando não vai olha só mãe olha só mãe não vai, rapaz Afonso mas pai eu não tava fazendo nada ela tava fazendo aquela puta também não ajuda em nada não fala assim da mãe fala assim que nem queria tá comigo aquela a gente só tá junto por causa de você eu acho que o filho a parada é assim Afonso tu não precisa bater no filho o filho ele só tem que entender que uma hora ele vai tomar um tapão uma hora uma vez só ele vai tomar um tapão e ele vai e tu vai guardar essa vez por um máximo de tempo sacou o máximo mas depois não dá um pezinho na consciência eu ainda não bati tem quantos anos? tem quatro posso defender o Nando junto com a Bruna e o Teodoro foram lá em casa passaram uns três dias lá relaxado meu irmão o Nando fala sério com o filho dele o filho dele já olha tipo assim não, não deu ruim tem que saber é o respeito mas o que eu queria dizer aonde eu queria chegar não é o bater desse jeito a criança tem que ter medo não tem que ser criado só no respeito tem que ter medo também eu acho que dá pra fazer muito mais diálogo com a criança que a gente pensa você não tem que esperar que a polícia te bata mas tem que ter medo da polícia você tem que ser a polícia da sua casa nossa tem um amigo meu que falou um bagulho da hora bem pertinente aliás ele falou assim se você conversar seriamente como se fosse uma pessoa que tem a sua idade ela vai entender que a frequência mudou e a culpa é dela entende? é isso eu acho uma conversa afiada do caralho depende do filho se o seu filho for calmo o pai que mima esse é o calmo que eu queria a minha filha é a sentada a Alice é a sentada quer comer doce não vai comer doce aí tá pulando na minha cabeça dando campanhota no seu pau eu falo come a porra do doce só fica quieto tô nem aí é diferente não tem resgate conversar, diálogo, nada é diferente da criança não tem que ter diálogo tem que criar no medo mas se quer as coisas tem que dar se você tivesse tido uma série tem que ter a régua tem que ir a fazer uma pergunta tem que ser claro é o suficiente que eu não vou conseguir ver minha série então faz o que você quiser taca fogo na casa faz uma pergunta pro Dico Lano termina a frase e tem que ser eficiente e taca fogo na casa e outra coisa você não bateria você não deu um tapinha até hoje no Gui Preto quase te matou dirigindo várias vezes no Gui Preto eu não vou bater no peruquinho você nunca bateu no peruquinho nossa queria mandar um abraço pra você peruquinho não fala isso por favor a vida dele vai ser um inferno cara depois que você vê você não consegue parar de ver eu queria fazer a pergunta posso fazer a pergunta faz a pergunta vocês acham que talvez as pessoas que estão de fora pegam o pai assim sem paciência nenhuma sabe aquela hora que o pai fala assim pega esse celular e fica nesse jogo pelo amor de Deus quando acabou a paciência deu pra entender isso mais ou menos? é porque tem filhos e filhos que com energias e energias então o Teozinho ele é um pouco tranquilo então eu não chego a desanimar porque tu não pode desanimar sacou? é tipo botar as forminhas de gelas você não pode dar brecha todo dia tem que encher você tem que encher toda vez se não fica lá em força você tem que recorrigir na hora todas as vezes o que acontece com a criança que vacila muito é muito elétrica é que ela vacila tanto chega uma hora que o pai fala foda-se foda-se sacou? vai fora joga videogame mexe no liquidificador mas uma coisa que a criança realmente pega observa faz suco faz suco a criança realmente observa pega pega essas mangas faz suco pega o liquidificador eu vou quando você tem dois eu vou sair eu vou voltar e se o bolo não tiver pronto cara mas isso é a melhor coisa você tá sentado e fala filha pega o controle ali papai ela vai toda feliz eu consigo dar uma missão parece que tá desarmando uma bomba é você criar uns mini empregadinhos isso é maravilhoso eu quero ter filho pra ter mini empregadinhos as pessoas tem vergonha de falar isso mas a real é essa nossa quando a Alicia tiver acho que quatro anos vai buscar o pãozinho pra quatro anos vai dar um pouquinho de medo que é o seguinte quando foi que a gente que o mundo parou de fazer os filhos limpar casa no seu mundo não teve cara no seu mundo não teve então foi isso grava o condomínio também eu sou bem nossa mano hoje em dia eu tive que aprender o sábado pra mim ele ganhou outro significado porque eu adorava o sábado agora o sábado é o da faxina é o sábado é o dia da faxina estragar o sábado pra você eu perdi um dia de alegria é como se você vai fazer fazer esse intervalo pela primeira vez isso é um pouquinho de o que? tá tudo bem? de cocôzinho é tipo pegar o Mickey fumando o Bolsonaro usou esse argumento uma vez o André Marinho foi lá no podcast e o pai dele foi o cara que fez a campanha o Nando usou o mesmo argumento o Bolsonaro usou esse argumento que você falou pra explicar um bagulho esse cara falando que ele estava numa discussão política ele queria explicar o momento que eles estavam passando ele falou quer ver você aqui menino vamos supor que você está com a sua namoradinha lá sabe quando você está lá você vai passando a mão você vai botando aqui sabe você vai botando o dedinho com o gentil com o gentil do nada sai o feijãozinho é isso é mentira que ele fala isso o André Marinho que maravilhoso ele não era presidente meu Deus do céu que piada boa é muita audácia é muita audácia é metáfora com a situação econômica é panorama socioeconômico e ele conseguiu fazer todo mundo que já passou por isso entender e eu vou dizer uma coisa de uma maneira de idade vai ter que colocar seus filhos para limpar a casa eu acho que é muito importante isso você consegue incentivar sem a criança perceber tipo a Alícia ela te comprou um negocinho que ela consegue alcançar a pia lá sobe em cima do bagulho aí meio que minha mina vai lavar a louça ou eu a gente já vai quer lavar a louça ressignificar já vai explicando daqui um tempo cara eu lembro que a gente tinha que limpar a casa eu peguei o ter filho que o Nando não apanhava que eu era o seguinte minha mãe ia trabalhar ela trabalhava das 7 às 7 da noite então a gente tinha que limpar a casa tinha que limpar não tem isso não tem essa e se chegasse a casa estivesse suja apanhava todos os dias se todos os dias ela chegasse a casa estivesse suja todos os dias a gente ia apanhar então ficava tipo o quarto dela e o meu e a sala pro Linco a cozinha e os banheiros pra mim só que era o seguinte se ela chegasse o Linco não fez a parte dele e eu fiz a minha parte apanhava os dois desgraçado eu tenho a raiva do Linco e aí o que que acontece o Linco sabia que os dois ia apanhar então ele apostava no all in que ele fazia o seguinte ele falava eu não vou fazer a minha parte a mãe vai chegar e vai bater nos dois e aí eu não queria apanhar e eu limpava tudo e aí uma vez eu falei vou deixar ele limpou a parte dele eu falei vou deixar a cozinha e coisa se ele não limpar vai apanhar os dois apanhamos os dois porque ele não limpou olha que filho da puta não limpa então ter filho e ter irmão as piores coisas que tem na vida é verdade concluir concluir conclusão eu acho que eu tinha falado o negócio do agora eu esqueci mas qual que pra você qual que é a parte mais da hora que você se diverte pra caralho com seu filho tem uma parada ele dorme o filho dormir é um momento muito gratificante a galera não tem ideia na verdade uma vez eu peguei uma menina que tinha filho quando o filho dela dormiu que foi a melhor momento foi bem gratificante exatamente que a coisa você consegue fazer até transar quando consegue fazer alguma coisa e aí meu filho demora pra dormir e foda quando tem paredão no dia né você trabalhou de estar cansada a criança demorou pra dormir você tá só o pó vamos transar ou vamos ver o Fiuk ser eliminado com certeza o Fiuk aí você fica pensando vale a pena estamos só o pó amanhã começa tudo de novo amanhã tem tudo de novo é muito cansativo é muito cansativo e aí quando o filho dorme é tipo a golden hour é tipo tu quer fazer tudo sabe quando teus pais vão pra praia e tu fica com a casa livre no fim de e o carro sei lá porquê e você fala o que que eu vou cheirar sabe você nem é de cheirar e quer cheirar acho que com o filho é meio isso se o filho dormir você fica mano vamos pra cima é como se você agora na pandemia entreter você tá falando com a tua mulher chama as puta vambora você fica louco assim quando ele dorme esses dias faz uns 4 dias ele queria um brinquedinho lá a gente disse ah vou comprar um lego pra ti aí ele comprou um lego ele disse ah vai chegar amanhã que pedimos era de noite vai chegar amanhã que a gente pediu o negócio expresso então eu vou dormir se eu sei disso eu vou comprar um brinquedo por dia todo dia às 18 eu vou meter duas alegrias quando dorme e quando tem escola vai pra escola como é bom voltou agora liberou a Alissa voltou pra escola semana passada ela adora e vai sempre gostou é de boa ela sente falta pra cara porque contato com outras crianças aí tá tendo a pandemia amanhã não tem aula porque é feriado como é que tem feriado tá dois anos que o mundo parou finalmente a escola volta tinha que parar de contar vai ter feriado amanhã puta que eu pariu que desgraça eu ainda não quis mandar pra escola aí em vez eu botei eu fiz babá a gente chamou uma profissional e ela era bem profissional chegou o primeiro dia a gente tava selecionando fazer um teste chegou o primeiro dia ela disse você posso ter um contato eu disse vamos lá e o teuzinho meio assim né saca arisco né é igual os filhos do Márcio aí ela chegou o cara ela falou assim ei não lembro o que ela brincou você tem não sei o que de massinha ela falou tenho mostra pra mim ele foi buscar acabou pegou na mão dele que legal isso porra que legal a hipnotizadora de criança e a coisa ruim é que tem coisa que é muito engraçada que a criança faz só que você tem que educar essa que é a merda pô a Alicia faz uns bagulhos que eu acho muito engraçado outro dia ela pegou um garfo do nada tava comendo pegou o garfo ficou irritado ela deixou jogou o garfo lá embaixo foi muito engraçado eu queria isso ela falou não pode fazer isso filha você joga aí outro dia ela foi lá jogou uma colher jogou um pra já já tem um restaurante alguém montou um restaurante o porteiro tá almoçando o papinho o prato o chico lá embaixo o Di colocou a cabeça pra fora da sacada tem um mendigo falando agora joga comida sabe o que é a gente que não tem filho eu, tu e o Afonso assumido quando as pessoas aqui o ser humano o ser humano que quando você vai na casa dos outros e o filho dos outros tá irritando a gente isso é horroroso é horroroso que eu não sei o que fazer é embora tem que ir embora você tem que ir embora porque a casa é dele por isso que eu só gosto de receber gente que tem filho na minha casa é pessoa que não julga ah, criança tá falando tal coisa ah, ele tem filho também ele entende nossa, mas não pode julgar? não eu mesmo com filho eu nem ia entender não eu ia ficar de saco cheio eu acho que o problema maior do que esse é quando você tem um filho e algum amigo teu tem um filho eu ainda não vivi tanto isso mas e os filhos por algum motivo começa a brigar começa a brigar e tem um filho que ele tá mal é mais mal educado que o outro e o pai não tá corrigindo e tu tá vendo teu filho te fuder eu acho que isso eu defendo a Alicia eu defendo a Alicia eu defendo a Alicia já entendemos quem é o pai que mima e o pai que não tem o que? eu fui no parquinho esses dias não podia falar isso a Fê falou quando eu contei pra Fê o que eu fiz ela ficou puta porque aparentemente eu não poderia ter feito eu tô zoando você acha que eu fiz isso mesmo? então vamos deixar claro que eu não fiz vamos supor que tá no parquinho as crianças brincando aí a Alicia tá mal empolgada pra brincar no escorregador só que tem as crianças mais velhas fazendo a brincadeira delas as duas aí chegou a menor ela quis meio que se envolver as crianças cortaram aí eu falei filha deixa essas crianças chatas pra lá peguei tirei aí a criança eu falei nossa você viu que aquele pai falou que a gente é chato isso é legal você não fez nada demais pra mim tá ótimo a Fê falou você não pode falar isso tem que ensinar tem que saber que é chato tem que saber que é chato ótimo pai não escuta nada do que a mãe do seu filho fala pra você tá obrigado mas ó e outra coisa a coisa mais legal é que a criança ela vê tudo que você faz e quer imitar isso é da hora e fala as coisas só que tem coisas quando a Alicia faz dá muito na cara pra saber que fui eu que fiz ela fazer aquilo por exemplo ela me chama de paisão só chama de paisão paisão é muito legal já é uma coisa que você mandou ela fazer eu falei uma vez ela só chama de paisão é verdade chama de paisão eu também chamo meu pai de paisão não pode contar que depois eu vou contar sei lá quando a gente foi fazer um café da tarde peguei uns frios aí tinha uma mussarela fatiada ela olhou aqui e falou paisão que bagulho é esse maravilhoso bagulho de onde será que ela ninguém pensou não foi o dia eu falo bagulho toda hora e a criança pega outra coisa legal é que eu fico fazendo ela chamar a avó dela de velha monga Diego isso eu amo eu já achei maravilhoso isso daí eu acho que aí outro dia eu não fui né porque eu não vou lá na casa da minha sogra fazer três agora mês que vem aí a Fê foi com a Alicia lá na casa da mãe dela aí quando chegou na casa que é casa né tem que chamar bater palmas caralho aí a Alicia ficou gritando ela falou monga ô monga eu gosto desse tipo de pátria é idiota que não sabe criar meu amigo cachaça ele quando tava no pesqueiro ele tava no pesqueiro e aí tinha o sobrinho do meu amiguinho Pedro eu falo isso pra ele sabe que aí depois na quebrada fica engraçado pra caralho aí ele tava no pesqueiro eu também tava junto e aí ele chegou pra mim e falou assim ô Big olha o que eu ensinei pro Pedro aí ele ensinou o Pedro chamar garça de garçonete tipo ficou deu uma palavra errada é deu uma palavra errada isso é muito legal Pedro tá vendo isso aqui é uma garçonete e aí é um pássaro né a garça e aí foi mesmo aí passou um tempo ele fala pro pai dele pai olha a garçonete esse bagulho é muito bobo mas é engraçado porque a criança falando porque ela não sabe não faz ideia então é a melhor coisa que tem pra inventar quem inventou eu que inventei mas você fala que você que inventou dos três pros quatro agora é a fase mais legal mesmo quatro dos três até os quatro é o melhor momento tem que ver dezoito quando for embora até porque ele aprende a falar mesmo os bagulhos e raciocinar mesmo então é muito interessante porque essa fase o Teozinho falava xin quando queria dizer sim era muito bonitinho muito bonitinho ai vamos não sei o que xin e você fica naquela tão bonitinha eu queria que ele continuasse no xin falei pra Bruno esses dias fala errado mas você sabe que se ele vai pra escola falando no xin o bullying que ele ia sofrer aí é mesmo o formiga pega um Thiaguinho filipinho e ele fala o xin falando xin não tinha essa quando eu era adolescente se você metesse o xin eu falava olha lá nossa ideia ele falava tu muda tu muda mas ele não sabia falar ainda tu mudas cara mas se eu pudesse dar um conselho pra vocês de verdade tenha um filho pelo menos uma vez na vida você tem que passar você quer ter mais filho? não nem fudendo ele quer porque o Theo é calmo todos os pais que eu falo o pai que responde quer ter outro filho é porque a criança é muito eu olho pra criança e a criança parece um vaso um travesseiro um almofado mas eu gosto mais dessas crianças que são meio de filho de maconheiro que de alguma osmose pegou e a criança ela é meio quietinha relaxada retardadinha que fala mas o Theo ele não é quietinho nesse sentido o Theo ele gosta muito de atenção então você tem que brincar com ele ele brinca pra caralho mas é porque ele não faz mas você dá um direcionamento de brincadeira da hora você pode perder de vista de vez em quando que não tem perigo ali se a gente perde de vista ela tá em cima da mesa fala paizão olha aqui você não pode fazer isso convívio com criança é maravilhoso esses dias escutei uma maravilhosa que falei assim olha que vende esse peitinho de carne aí a menina falou peitinho de carne é fofo é fofo demais nossa a Alicia chamava e bagulho de música não sei como é a Alicia cara adora bagulho de música ela via Sandy toda vez chamava de mãe carai eu ficava ó filha se você soube bem que eu queria uma mãezona dessas top demais os bagulhos legais mas hoje a tendência é ter um filho só vocês estavam falando de ter mais filho mas a tendência hoje é ter um filho só no máximo dois que nem antigamente antigamente era dez filhos a média o planejamento familiar não atingiu todo mundo tem gente que tem um monte tem muita gente mas mesmo assim a média caiu a média caiu por conta das pessoas que tem um filho e coisa mas hoje em dia quem tem um mínimo de instrução já pensa muito bem a maioria das pessoas que tem dez filhos não faz ideia o que significa play store e nem televisão e nem store tem celular cara dá pra fazer outras coisas tá ligado não precisa só ter filhos no solo eu falo assim que a gente quando tem filho porque a gente eu gosto da China que é crime ter mais filhos é isso tem que ser crime porque hoje em dia a gente tem porque hoje em dia a gente tem pouco filho e não muito filho porque no tempo da minha avó a minha avó teve dez e a outra avó teve uns doze sacou aí doze caralho e a gente protege muito as crianças porque tem pouco né porque se perder uma não tem reposição igual tu tinha antes tem doze né se tu tinha doze tu perde uma tu vai focar nos onze então porque senão você vai perder mais né porque são onze é um negócio de trabalha mais na porcentagem só que sabe qual que é o problema focado eu já perdi só concluindo o negócio do e aí a gente tem pouquinho criando essa bolha de nada pode não sei era isso mesmo só que é perigo não mas é perigoso isso que eu também agora no show novo eu tô indo nessa linha de raciocínio que tem que tomar cuidado do jeito que vai criar o filho pra não amar demais mas não pode amar de menos porque senão o que você vê a geração de setenta pra baixo não ouvia eu te amo nada tipo minha mãe nunca ouviu um eu te amo do pai dela então não existe o eu te amo é coisa de TV colorido eu te amo que veio junto então você tem que tomar um cuidado que você não pode amar demais que senão você vai criar uma criança muito é mimada muito mimada e nem amar de menos você não vai criar um um cuzão doido da cabeça então você tem que eu acho que amar demais amar demais não mas atrapalha olha o Fiuk tem que amar demais sabe o que é que o Fiuk ficou desse jeito eu fazia a mão na cabeça dele todo dia não sei o que não sabe o que tá falando é só um retardo nem pai tem eu não tô falando o que eu não tô falando o que não tem referência é um exemplo e eu dei certo não tem referência os melhores jogaram isso cego num barco mas eu sou bem sucedido vamos pegar aqui o Tiago o pai era ruim pai ruim um dos melhores comediantes um dos comediantes mais milionários que tem meu pai eu nem sei muito meu pai vamos pegar os três os pai top e aí mas pelo menos faltou a tristeza faltou tristeza mas quando a gente deitar na cama não fica chorando a noite toda mas eu choro em cima de dinheiro eu seco as lágrimas eu tiro do bolso as notas e cego meu pai foi bom e o seu pai catando as notas amassadas e molhadas mas foi o filho cuidado a pérola só vem no negócio da força bruta força bruta o diamante a pérola fica fechada sofre pra caralho lá dentro não sofre nada o que acontece é que entra um pedaço de areia dentro do aí tem sofrimento não é sofrimento se a ostra sofre os judeus fizeram o que isso aí vai dar um problema piadas e senhores essa foi a banca de piadas com o Nando Viena e o diamante e o diamante que vem do carvão é verdade da pressão né é da pressão é da pressão acabou 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 voltou a piada calma que o Nando vai finalizar tem o extra não você vai contar o extra mas só pra quem é membro do canal do 4 amigos agora você pode se tornar membro desse canal e ter acesso a conteúdos inéditos exclusivos inclusive esse de agora que o Nando vai contar depois você gosta do membro? ah depende do membro eu gosto por quanto Diego? apenas 7,99 7,99 você se torna membro aqui do 4 amigos do canal do 4 amigos você pode assistir não só as coisas que a gente fala antes da banca depois da banca bastidores da banca Thiago tem aquele lance de ficar dançando com a Manin a Fonso agora tá usando drogas tudo nós vamos fazer um torneio de piada de salão que agora vai ler uma boa fechou? Tchau 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 Tchau